Hahahaha É para, mentira Isso a gente no celular que estou com Deve ser Bebel É Bebel, não disse Bebel Alô, Bebel, Bebel minha palma Como assim sumiu? Sumiu cabulhão Cambulhão sumiu Foi o que? Foi sequelada Foi sequelada Sequeladores sequela romântica, foi já pediram resguardo pediram, ai meu Deus, Jesus, creme mas goste, bebeu deixa eu contar isso aqui pro chau-chichão, que aí é amigo dela peraíba, já te ligo chau-chichão, foi um sofrimento um angulo feio papainha papainha tá tudo bem, meu bem, calma vai me acaburama Kate, Lúcia misericórdia, irmãzinha me please, me help me please o que que é isso? você quer me dar um emparto? eu quase sobro um emparto agora aqui, mas eu me sofri eu ligou perguntando de tudo, todo mundo perguntando de tudo calma, calma, colega é porque eu não sei o que fazer-me eu ganhei aqui, ó, na loteria acumulada não precisou nem de deputado, nem de um senador nem de um jogadorzinho de futebol tudo sozinha sozinha tudo sozinha e agora que eu fiquei rica eu tô pensando em me casar-me com o Tonhão tá bom pra você? é bom, 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 no talha bom, 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 no talha vem cá, queridinha vem cá, queridinha tá louca? tá com o meu titica? tá com titica? virou camarão agora que tá com titica na cabeça vai casar com esse homem sujo? esse homem podre, 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 sujo é um bandido, um sem vergonha, vale nada para, tá? olha a violência, quente Lúcia, pô a gente só apaixonado um pelo outro, tá? só isso eu amo Lúcia menina, meu bem, gatinha gatinha, manhosa agora tu tá rica, meu bem vou te falar-te uma coisa vou te dar um conselho conselho de mãe escuta-te o que eu vou te falar-te pega um carro e vai pra Europa vai viajar, meu bem vai lá pro Egito conhecer os castelos as torres dos castelos do Egito vai lá dançar um chachado lá no Japão vai lá na torre de pizza comer uma pizza vai lá pra Paris, menina andar a cavalo no espaço dourado entendeu? meu bem, não fica não o cara tá acontecendo não, não você não quer conhecer a torre de pizza, não porque ele tá chegando, entendeu? e nós vamos casar a gente vai casar ó, você vai ver com seus olhinhos que ele me ama tu vai ver que te ama que te ama o que? que te ama o que? que te ama o que? eu, hein o que é isso? o que é isso? o que é isso? meu cérebro meu cérebro tá tendo uma ideia eu tô com um plano na cabeça então dessa vez, meu bem sou eu que te pergunto qual que é o plano? o plano é o seguinte eu vou fazer o seguinte me dá aqui esse bilhete vou pegar esse bilhete o bilhete de loteria vou montar aqui no meu peito esquerdo será a lei? embaixo do peito de prado vou pegar aqui que tem um broco já tem um broco cortadinho aqui que a produção deixou pra gente cortadinho vou pegar aqui uma folha do branco vou cortar melhor aqui assim vou amassar do tamanho do bilhete é incrível vou amassar vou montar depois aqui no outro peito esquerdo aqui e agora é o seguinte quando ele chegar aqui quando ele preste atenção quando ele chegar quando ele chegar aí a gente vai assim tu quer ver ele casar com ela não sei o que eu vou montar fogo no bilhete aí vamos ver se ele vai ficar contigo então vamos esperar ó lá, chegou chegou calma, calma de fato concentra, concentra concentra é banhão cacá minha boneca comissada que saudade mas tu tá linda mulher é pra mim? você que coisa tá linda ó aqui chuchichão leva aí guarda aí por favor mas é muito linda meu amor que mané linda o que? para com isso tu vai casar com ela tu gosta dela? vamos ver se tu gosta dela mesmo ou se tu quer casar com o dinheiro dela o negócio é o seguinte eu tome aqui entendeu? com esses lugares bilhete dentro do meu peito de prático eu vou pegar o bilhete de loteria e eu vou fazer o seguinte presta bastante atenção eu vou pegar o maçalico aqui vou buntar fogo assim ele demora mesmo vou buntar fogo foi fogo fogo tá tudo queimado tá tudo queimado tá tudo queimado ó agora eu quero ver senhor o que é que o senhor vai achar o que eu vou fazer e o que eu vou dizer é que eu amo essa mulher cancã e quero continuar a casar com ela não disse que ele me amava eu disse eu disse ai que amor é lindo o amor é lindo ah seu Tonhão tu me desculpa eu pensar no mal de tu só porque tu é ignorante olha só que bobeira minha mas eu sou uma pessoa muito inteligente seu Tonhão e eu queimei foi o papel errado o bilhete premiado tá aqui ó é ó 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 Eu te amo, e eu quero ganhar esse prêmio sozinho, eu não divido esse com ninguém mais. Pera ainda, pera ainda, pera ainda, eu, Lady Kate, uma mulher riqueteré, riqueteré, que sua dinheiro, eu sou o dinheiro. Eu vou te dar, se tu, a tu e os dois, de presente, de casamento, o valor do bilhete da loteria. Cadique, glen eu tenho, só me falta, meu gremor. Que que é? Tô pagando!